Seu olhar sempre está muito longe Em um lugar que se chama solidão Chego a pensar e você se esconde da minha paixão Sempre a voar, pensamento distante Eu me pergunto o que foi que fiz Mas são palavras que ninguém responde Te vejo infeliz Você deve estar com medo de contar Que seu amor por mim acabou Você deve estar com medo de contar